Olá, você que acompanha a Central das Eleições 2024, uma realização das Rádios 105 FM, Rádio Jaraguá FM e também da Jovem Pan FM, em parceria com a WeArt e os nossos patrocinadores. Ciclo de entrevistas com os 24 candidatos e candidatas, a prefeita e prefeita, das regiões do Vale do Itapocu. São 20 minutos nas quais os candidatos têm para responder até 20 perguntas. E nós temos a presença, desta vez aqui para a entrevista, o candidato Mário César Felipe Filho. Ele nasceu em 3 de fevereiro de 1984, grau de instrução superior completo. Ele é natural de Jaraguá do Sul e é do Partido Novo. Nós temos também aqui hoje, aí o São Ângeles está comigo e também Gustavo Luzani, para fazermos as perguntas, que nós iremos disparar o cronômetro a partir da primeira pergunta, a qual eu faço já para o senhor. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Mário César Felipe Filho, por que o senhor se candidatou a prefeito de Jaraguá do Sul? Olá, ouvintes da 105 FM, Jovem Pan, Rádio Jaraguá 101.3. Essa pergunta muitas pessoas me fazem e é bem interessante a minha entrada para o meio político. Eu nunca quis ser político, nunca pensei em estar aqui concorrendo a uma vaga no nosso município, aqui na prefeitura de Jaraguá do Sul. A minha formação é na área jurídica, eu sou professor universitário, sou advogado na área criminal e um grande estudante aí do mundo jurídico de um modo geral. E, para nós que somos da área jurídica, da área do direito, a gente consegue interpretar melhor as leis e verificar como que elas são implementadas na nossa sociedade. E isso, ao longo dos anos, desses 15 anos na docência de nível superior, isso me trouxe muita aflição. Porque eu sei como o Estado deveria ser, como ele deveria ser gerido e eu vejo como que é na prática. E chegou um ponto da minha vida que eu percebi que os debates em sala de aula, as reclamações, elas não estavam alcançando, elas não estavam gerando uma efetiva transformação social. E isso me incomodava muito. Todos esses debates, todos esses esclarecimentos que a gente tinha, essas indagações, elas acabavam ficando sempre no meio acadêmico e mais ligadas ao pessoal do direito, às pessoas que estudam o direito de um modo geral. E isso começou a me trazer profundas dores. A política, de um modo geral, ela, no Brasil, é tida como suja, corrupta. E, inclusive, passamos, não faz muito tempo, por um maior escândalo de corrupção do mundo. Que pegou ali a questão da Lava Jato, com o Dallagnol, com o juiz Sérgio Moro, e toda aquela limpa que eles fizeram. E a gente vê um movimento reverso que veio lá de cima e foi modificando o cenário. E pessoas que, em um determinado momento, eram consideradas culpadas na prática de alguns crimes, estavam sendo processadas. Depois, agora, mudaram de destaque. E parece que toda essa roubalheira deixou de existir. Então, isso sempre me trouxe bastante dor, conflito interno, querer fazer a diferença pelo meu país e nunca conseguir efetivamente mudar. Então, eu fiz como a maioria das pessoas que acabam entrando no Partido Novo. A gente resolveu sair da omissão e partir para a ação. Vamos fazer. As pessoas de bem precisam ocupar cargos na administração pública, de modo geral, seja no Poder Legislativo, no Poder Executivo. A gente tem que começar a tomar. A grande maioria das pessoas quer seguir suas vidas. Eu, por exemplo, gosto de empreender. Criei um clube de tiro aqui em Jaraguá, gosto de lecionar, fiz uma escola de tiro, agora abri uma academia de jiu-jitsu. Eu quero empreender. Então, eu sempre dediquei parte da minha vida ao empreendedorismo, a criar, mas ao meu núcleo familiar. Só que chegou um ponto da minha jornada que eu acabei passando por um grave problema de saúde, fui hospitalizado, quase morri, e aí eu comecei a refletir. No dia seguinte que eu melhorei, eu comecei a refletir um pouco sobre a minha vida. Poxa, se ontem eu tivesse vindo a óbito, graças a Deus eu fui atendido por uma excelente equipe médica, o Dr. Bentin, deixo um abraço aí para ele, e o Dr. Willi também, se eles não tivessem descoberto a tempo, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a refletir um pouco sobre a minha vida e sobre o meu papel na sociedade. O que eu estou fazendo para contribuir? Como professor, eu consigo atingir algumas pessoas, mas não todas. Eu não estou conseguindo mudar a realidade social. Inclusive, numa noite, eu pensei, poxa, se eu tivesse morrido hoje, amanhã eu ia ser uma imagem na parede da minha empresa, lá do meu clube. Tem uma foto lá da inauguração. E aí? Meus parentes iam sentir um pouco mais de dor. Na semana seguinte, ia ter um professor me substituindo, meus processos, o pessoal do escritório ia continuar, e a vida que segue. E o que realmente eu fiz para mudar esse contexto? E, a partir dali, coincidentemente, eu recebi uma ligação de um aluno meu, atual vereador, Rodrigo Livramento, vereador do Novo aqui em Jaraguá do Sul. E ele falou, poxa, professor, vamos participar desse pleito eleitoral? Eu falei, vamos. Só que eu tenho que te falar uma coisa, eu estou no hospital, o quê? Está tudo bem? Não, está tudo bem, tal, estou melhorando, mas vamos. Ele já havia me convidado várias vezes para participar, mas, ah, eu não quero... Sabe aquela história de você não querer se sujar, se meter na política, de um modo geral? Minha família nunca me apoiou inicialmente nessa empreitada, mas, depois que eles viram toda a minha motivação, tudo o que eu passei, agora eu consegui um apoio amplo ali dos meus familiares. Eles falaram, não, está certo, a gente tem que fazer diferença, a gente precisa de pessoas novas, capacitadas, técnicas, que realmente consigam entregar resultados e transformar a vida das pessoas. Esse é o meu real objetivo, por isso que eu falo aqui, olhando no olho de cada um de vocês. Eu não preciso trazer discursos prontos, é realmente o que eu sinto, o que eu penso e o que eu quero fazer. Eu quero ser um prefeito diferente dos demais. Eu quero ser um prefeito que não fique preso no gabinete, dentro do ar-condicionado. Eu quero ser um prefeito de rua. E eu tenho uma coisa dentro de mim, eu sou professor, eu adoro o que eu faço, eu sou realizado, eu estou 15 anos dando aula na católica e quero me aposentar como professor. Assim que eu entrar na prefeitura, eu vou continuar dando aula, não com a carga horária que eu tenho hoje, que é 40 horas, inclusive deixar um abraço para os meus alunos, porque todo dia estou dando aula e daqui a pouco estou indo para lá também. Eles já devem estar, vão estar me aguardando. Então, eu quero fazer isso, eu vou continuar dando aula para quê? Para olhar no olho das pessoas que estão na rua, na sala de aula, para saber realmente as demandas. E o meu maior exemplo que eu tenho hoje é o prefeito Adriano Silva, de Joinville, que ele entrou pelo Partido Novo e ele fez a diferença. Imaginem que orgulho para o nosso Estado de Santa Catarina ter um dos melhores prefeitos do Brasil. Foi feita uma pesquisa, ele atingiu 93% de aprovação. Vocês sabem o que é isso? É quase impossível atingir unanimidade, o cara está com 93% de aprovação, 69,7%, 70% de intenção de votos. O prefeito Adriano Silva vai entrar no primeiro turno em Joinville. Por quê? Porque ele entregou serviço, ele aplicou o jeito novo de ser, ele não era político, é um pouquinho mais velho do que eu, entrou a primeira vez e mostrou como se faz, fez a diferença. E se Joinville dá certo, por que Jaraguá não dá? É isso exatamente o que eu quero fazer. Candidato, deixa eu lhe interromper aqui, que o senhor já tem o dom da oratória, até por ser professor e jurista também, mas tem algumas perguntas que são importantes a gente fazer aqui. E tudo o que o senhor falou, o senhor acha que isso lhe credencia para ser um gestor público? O senhor tem experiência para ser um gestor público? Com certeza, a questão da administração pública é simples. O que a gente precisa fazer? Primeiro, romper a velha política. Como que funciona a velha política? A velha política trabalha com coligações e indicações, indicações políticas. Como que funciona a prefeitura? A prefeitura hoje em Jaraguá do Sul, a gente tem uma procuradoria, mais 11 secretarias. E eu pergunto para os senhores, até então, desde a última reforma, desde a nova Constituição de 88, como que sempre foi feito esse loteamento? Através de indicações políticas. E esse é o grande mal do Brasil, não só de Jaraguá do Sul, mas do Brasil inteiro. A gente precisa mudar isso. Essas secretarias são os cargos de chefia mais importantes do município, inclusive tem os maiores salários, por isso que acaba atraindo muita gente. E qual que é o grande diferencial? Quando você coloca um secretário da saúde, você tem que colocar uma pessoa técnica vinculada à área da saúde, que entenda um pouco da área da saúde, que já teve alguma experiência profissional ou, pelo menos, estudou. E o que a gente vê são pessoas colocadas por indicações, por indicações meramente políticas, por apadrinhamento político. Essa é a maior forma de corrupção que a gente tem no nosso país. A gente não pode mais aceitar isso, pessoal, porque daí não entregam. Vamos olhar aqui a nossa prefeitura. O último secretário da saúde saiu para concorrer em um cargo público. Agora, vamos pegar o exemplo de Joinville e do Adriano Silva. Nenhum, nenhum secretário dele saiu, porque são todas indicações técnicas e processos seletivos. E por isso que ele está entregando. Por isso que ele está entregando resultados e está fazendo uma real transformação na cidade. Diferente daqui. Infelizmente, os partidos vão se coligando, vão fazendo indicações, apadrinhamentos. É pessoal que está no turismo, que não entende nada de turismo, não tem informação. Tem pessoal da Secretaria, às vezes, vamos lá, da Educação, que nunca entrou em uma sala de aula. Pelo amor de Deus! A assistência social, ah, não, mas eu sou isso e aquilo. Não, não são. A minha formação é na área jurídica, na docência. Eu conheço as leis. Eu sei como deveria ser, eu sei como deve ser. E é o que está faltando hoje para a gente transformar o nosso país. O Brasil é um país de dimensões continentais, muito rico, autossuficiente, só que ele está sendo mal gerido. Começa no município, vai para o Estado e termina em Brasília. Meu objetivo um dia é terminar em Brasília. Só que, para eu conseguir resolver, para eu conseguir transformar Brasília, eu preciso primeiro arrumar minha casa, arrumar minha comunidade, deixar um espaço melhor aqui, mostrar que realmente a gente consegue fazer a diferença, a gente consegue transformar as vidas das pessoas, colocar Jaraguá do Sul novamente no papel de destaque no cenário nacional, como sempre esteve, em questão de educação, de segurança, manter ela, porque o que está acontecendo agora é o seguinte, a cidade está crescendo, a cidade está crescendo muito rápido. A gente tem muita propaganda dizendo que Jaraguá do Sul tem ótimos índices de educação, uma boa saúde, isso está atraindo muita gente. A gente tem uma média, não sei se os ouvintes conhecem, mas a gente tem uma média de 200 famílias por mês vindo para Jaraguá do Sul. E onde elas estão sendo locadas? Os nossos bairros mais afastados, as periferias estão crescendo? Se a gente não criar projetos para o futuro, daqui a pouco isso vai ficar um caos. E se o Estado não conseguir atingir essas pessoas, e se a gente permitir a criação de bolsões de pobreza na nossa região, o Estado Paralelo vai tomar conta e aí não vai mais ter solução. Um exemplo do Rio de Janeiro, pega várias cidades ali, a capital em si. A solução é extremamente complexa, tem muitas variáveis, Jaraguá não, Jaraguá ainda tem potencial. Então, a gente precisa trabalhar bastante nisso. O que o senhor considera mais importante para o município de Jaraguá do Sul? Muito bem, eu sempre digo que o meu plano de governo é pautado em três grandes eixos. Saúde, educação e segurança. Esses são os eixos básicos que a população precisa para se desenvolver. Nós, do Partido Novo, não somos um partido assistencialista, mas a gente... Vou tentar trocar em miúdos. A gente tem que ensinar a pessoa a pescar do que ficar dando peixe toda hora. Então, a gente quer que as pessoas cresçam, se desenvolvam, empreendam, porque o poder público não produz riqueza. O poder público não produz riqueza. O que produz riqueza são vocês, os empreendedores, o pequeno comerciante, os empresários. E é isso que a gente precisa. A gente tem que estimular esse empreendedorismo local para que eles produzem riqueza e deixem o livre mercado. Então, o Partido Novo foca no combate à corrupção, grande defensor das liberdades, inclusive o deputado federal Marcelo Van Raten esteve aqui em Jaraguá do Sul. Ele é um dos nossos grandes expoentes no combate à corrupção, pedindo, inclusive, impeachment do ministro do STF, Alexandre Moraes, por abusos de autoridade que ele vem praticando ao longo dos anos e está levantando bastante essa pauta. Então, a gente tem que fazer esse tipo de transformação. E, dentro desses três grandes eixos, o primeiro é a saúde. Eu tenho uma frase que eu trago comigo que diz o seguinte, quem tem dor tem pressa? O cara que tem dor, que está precisando de um exame, está precisando de um tratamento de saúde, um tratamento para câncer, ele não tem como esperar. Às vezes, ele não tem tempo de vida. A gente precisa resolver essa situação. E a saúde é responsabilidade do Estado. A gente tem que prover essa pessoa, a gente tem que dar possibilidade de ela sair, se restabelecer, continuar trabalhando, levando sua vida. O Estado não pode ficar interferindo demais na vida das pessoas, mas ele tem que dar esse suporte. Então, a saúde é muito cara, a gente precisa melhorar. E Jaraguá do Sul, a saúde, embora seja muito boa de um modo geral, a gente tem alguns aspectos que precisamos melhorar. Então, entrando diretamente nesse tópico, a gente tem muito atendimento primário e terciário. Atendimento primário realizado pelas UBS, Unidades Básicas de Saúde, que é os famosos postinhos de saúde, mais de 30 na nossa cidade. E a gente tem os dois hospitais, Jaraguá e São José, que inclusive são referências no atendimento terciário. Agora, o que está faltando em Jaraguá do Sul? Aquilo que está todo mundo falando, Unidade de Pronto Atendimento, que faz o atendimento secundário. Upa! Quem faz esses serviços hoje? Se alguém daqui se machucar e precisar ser levado a um pronto atendimento, se não tiver um plano de saúde para ser levado na Unimed, que inclusive tem um horário restrito, vai ser encaminhado ao São José, que é o mais próximo. Mas qual é o problema? Ele está concentrando tudo no mesmo hospital e isso não dá suporte. Esse hospital agora está atendendo a região de Barra Velha e isso está gerando o quê? Filas de esperas intermináveis. Eu mesmo fiquei mais de sete horas aguardando atendimento e depois eu precisava ser internado e não tinha vaga. Por quê? Porque estavam sobrecarregando nossos médicos, estavam sobrecarregando o nosso hospital. Se a gente pelo menos tivesse uma, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, já dividiria pela metade. Conversando com o candidato de Corupá, a Prefeitura de Corupá, ele falou o seguinte, eles têm um pronto atendimento que é exclusivo do município. O nosso objetivo é a Unidade de Pronto Atendimento que pega recursos federais e estaduais e não deixar só nas costas do município também. 30% da população que é atendida ali em Corupá é de Jaraguá do Sul, de Nereu, da região. Por quê? Porque é mais fácil ele ser atendido lá do que vir aqui para o centro. Então, a gente precisa urgentemente, na verdade, de duas unidades de pronto atendimento, mas uma é emergencial. Agora, parece que saiu um projeto, projeto que já estava engavetado desde 2014. Inclusive, a gente já tem algumas áreas destinadas pela Prefeitura para a implementação e eu fui até uma delas que estava sendo invadida por, como que é, ciganos. O pessoal invadiu, está usando a terra lá da Prefeitura, ninguém faz nada. Então, isso não pode acontecer. As pessoas estão doentes, a gente tem que facilitar o acesso, a gente tem que melhorar a comunicação entre as UBSs. A gente tem que contratar mais profissionais da saúde. Não tem como fugir disso. A gente precisa de especialistas, a gente tem que estender os horários, a gente tem que estender os horários de funcionamento das UBSs. Eu conversei com várias famílias, uma mãe, ela foi levar a filha para vacinar ao meio-dia. Olha só, ela trabalha em uma empresa, ela pegou o horário de almoço, falou com a chefia dela, durante o horário de almoço, vou pegar minha filha em casa, vou pegar o Uber para levar lá no postinho para depois voltar e não criar problema, porque o povo jaraguaense é trabalhador. São pessoas honestas, trabalhadoras, corretas, então ela foi fazer isso para não prejudicar o trabalho. Ela chegou lá na UBS, não tinha ninguém para vacinar no horário de meio-dia. Ah, não, meio-dia a gente não vacina. Como assim? Tem um monte de campanha para estimular a vacinação e não vacinam, isso está errado, pessoal. A gente tem que estender os horários para cinco, seis horas da manhã até as dez horas da noite, antes de você ir para o trabalho, depois de você ir para o trabalho. Isso são questões simples de serem resolvidas. A gente não está falando de obras faraônicas, a gente não vai ter que revolucionar toda a infraestrutura da cidade, é só resolver pequenos detalhezinhos. Isso é muito fácil de fazer, é muito fácil de ser feito. Só que falta o quê? Competência, planejamento e boa vontade. O Mário Felipe, nós estamos entrando já para o quase 15 minutos e 45 de entrevista. Antes de passarmos para a próxima área, gostaria que o senhor explicasse ou apresentasse o seu candidato a vice ou a sua candidata a vice-prefeito. Minha candidata a vice é uma mulher, fiz questão de ser uma mulher, Margareth Ewald. Ela tem um pouco mais de experiência que eu de vivência, de vida. Ela é funcionária da Caixa Econômica Federal, ela atende várias pessoas, é uma excelente mulher, é fonte de orgulho, de inspiração e, com certeza, ela vai contribuir muito, juntamente comigo, nessa gestão do município, dando esse lado mais, essa visão mais da mulher, essa visão mais feminista, me assessorando, principalmente, em questões sociais. Isso aí, essa foi uma grande união que a gente teve na formação de toda a nossa chapa. candidato, nós vamos para 17 minutos, temos 20, o senhor já falou de saúde, está na nossa pauta aqui perguntar o que o seu plano de saúde contempla em relação à questão da educação. Ah, com relação à educação? A educação, eu sou professor universitário e eu tenho um carinho especial pela educação. Eu tenho uma máxima que eu trago, que é o seguinte, a educação é vetor de transformação social. A gente só vai crescer como país a partir do momento que a gente dar uma visão especial para a educação para os nossos alunos. A gente tem que entregar a educação de qualidade, porque é através da educação que você vai abrir a mente das pessoas, vai gerar consciência política. O grande mal do Brasil hoje é que a grande maioria da população é semi-alfabeto, analfabeta funcional e não se importa com política. São verdadeiras massas de mal nobre. Eu quero que isso acabe. Eu desejo que o Brasil se una como um todo. A gente tem que gerar mais patriotismo, a gente tem que ensinar questões de ética, para as nossas crianças, ensinar a empreender, a gerar toda essa consciência. E, com relação à educação, aqui agora especificamente do município, a gente tem vários pontos que precisam ser corrigidos. Primeiro, a deficiência de creches. A gente tem mais de 600 vagas, que é responsabilidade do município, educação infantil e ensino fundamental. É responsabilidade, está na nossa Constituição Federal, primordialmente, majoritariamente do município. Então, a gente tem que suprir essas vagas. Existem várias formas, criando creches, só que isso demora muito. E há a possibilidade de você comprar vagas através de uma parceria público-privada em creches particulares. E, hoje, o custo do aluno é muito alto. Às vezes, você vai criar uma creche e criar toda a infraestrutura. É mais barato para o município comprar a vaga para aquela criança do que criar toda uma estrutura para deixar o número X limitado. Então, a gente precisa aumentar o número de creches. Por quê? Porque, como eu falei, a população jaragoense é trabalhadora. e muita gente quer trabalhar. O pai e a mãe estão trabalhando, vai fazer o quê com a criança? Muitos não têm parentes aqui na cidade. Outra questão. Os nossos professores municipais estão sofrendo. A maioria dos professores estão doentes. Eu conversei com vários. Porque o ambiente escolar está muito defasado, está muito complicado. As salas de aulas estão superlotadas e a gente não tem o segundo professor implementado, que é lei, já deveria estar em sala de aula. Não tem. Foi retirado, inclusive, o auxílio, a alimentação dos professores. Que estímulo um professor tem de estar na sala de aula? Pensem, um professor que está ali cuidando das crianças, da educação, que tem que conhecer o nome de cada uma delas para ver a deficiência, essa em matemática, essa em português, e eles não estão tendo esse carinho especial, esse suporte, porque o professor está exausto. Burnout e várias outras doenças. Então, eu sempre vou ter esse carinho especial na educação, porque eu sei que é a partir dali que a gente transforma a sociedade. Candidato, o senhor tem 40 segundos para as suas considerações. Então, eu só gostaria de dizer que eu venho aqui pelo Partido Novo, convido a todos a estudar um pouco do nosso partido. Nosso partido, realmente, ele entrega. A gente não fica só de quatro em quatro anos criando um monte de propostas e nunca implementa, a gente realmente faz acontecer. O nosso partido é o único partido que não tem nenhum escândalo de corrupção, e na nossa região vários prefeitos, inclusive, foram presos, estão sendo processados, a gente não tem nenhum histórico de corrupção. Nosso objetivo aqui é realmente transformar a cidade, transformar o município, auxiliar as pessoas. Por quê? Porque o novo faz, o novo mostra, o novo respeito Brasil, o novo respeito a Jaraguá do Sul. Vote 30 no dia 6 de outubro. Obrigado ao candidato Mário Felipe e obrigado a você que está sempre acompanhando aqui a Central das Eleições 2024 das Rádios 105 FM, Rádio Jaraguá e também Jovem Pan FM de Jaraguá do Sul. Jovem Pan FM